Eliana testa positivo para a Covid-19. Olá, eu sou Camille Dornelis para os destaques desta tarde de sexta-feira. A apresentadora Eliana foi diagnosticada com Covid-19. Ela falou sobre o resultado de um exame que ela fez nesta sexta-feira e se mostrou surpresa. Ela afirmou que tomou todas as precauções durante as gravações que teve que fazer e por isso não imaginou que seria infectada. Toda a família de Eliana passou pelo teste e apenas ela deu positivo. Por isso está isolada da família em casa. O repórter André Modesto da Rede Globo cometeu uma gafe ao aparecer em uma reportagem do Bom Dia São Paulo. Ele iria apresentar uma notícia quando se lembrou que estava sem a máscara de proteção. Então, quando a câmera foi ligada, Modesto fugiu. Ele estava ainda com uma banana na mão, o que foi alvo de piadas do âncora Rodrigo Bocardi. O pastor e produtor musical Wesley Ross fez uma denúncia em seu Instagram afirmando que está sofrendo boicotes do Facebook e que eles seriam movidos por causa de suas posições políticas. Ele afirmou que viu uma redução do alcance de suas postagens a favor do presidente Jair Bolsonaro, que foi informado de que havia violado as regras da rede social, mas que ela não disse quais foram as violações. Por isso, acredito em boicote. O Brasil bateu o recorde de maior raio do mundo com 709 quilômetros de comprimento. Ele aconteceu no dia 31 de outubro de 2018, mas só foi reconhecido agora, passando mais do dobro do comprimento do até então maior raio do mundo de 321 quilômetros dos Estados Unidos. O raio brasileiro aconteceu entre os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Esses foram os destaques dessa sexta-feira e se você gostou da notícia, não esqueça, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos para todo mundo ficar bem informado.